salve salve seus terra com vocês espero que sim meus parceiros 160 sem filtro vive demais, tu é doido amo e tu é massa, olha mano é top demais, você tá doido vamos assustando a galera aqui da cidade vai macho é muito massa, olha meus parceiros, você tá doido macho a fã 160 sem filtro fica muito massa todo mundo fica olhando meu sarraceiro, sim galera, deixa eu apresentar pra você né pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Senna Motovog, deixa eu ver aqui, se você tá chegando agora no meu canal, tá piscando, tá gravando se você tá chegando agora no meu canal, seja muito bem vindo se você não for inscrito, já vai se inscrevendo e ativando o sininho pra receber notificações se você não tiver vídeo novo no canal tomei um fã galera, tomei tomei um rouca aí, tomei resfriado então se você tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada tá deixando aquele likezão também pra me ajudar não paga nada e fortalece bastante meus parceiros Motovlogzão raiz aí de fã 160 sem filtro bora pro meio da cidade a galera dá maior valor chamando a atenção de fã 160 sem filtro e dentro da cidade galera, pra se dar um eco maior, se liga aqui casa mesmo, viu minha, aqui não precisa nem de descarga normal não, viu, nem precisa de descarga esportiva, né galera só sem filtro já dá pra causar bastante da cidade vamos desviando do sinal, né aqui querendo não, a polícia lá na frente nós vamos aqui só desviando aqui pra só chamando a atenção da galera meus parceiros, as escolas hoje tá fechada, mano só nós ia fazer isso, coloca a causa lá, mano tá tendo esses sinais aqui, galera, na minha cidade é ruim, viu ele abre pra um lado, depois abre pro outro depois abre pro outro e depois abre pro outro, mano descargazinha silenciosa, galera tá aí, ó, descarga original ainda dela mas a bicha sem filtro tá tampada, galera sabe por que que eu tampo? pra não entrar muita sujeira se liga que se entrar sujeira vai direto pro vai direto pro motor, mano pode dar ruim pro motor mais ligeiro, se liga tá aí, ó, ó tá aí, ó pra dar pra dar presença aí até som é top demais, ô parceiro não é doido? já foi 160, dando quase 100 é brava demais, menino se a polícia não tá atrás, né, ó e bora lá, menino bota lá for 160 pra andar aqui chama atenção, viu, menino você tá doido bora lá você tá doido a bicha anda, menino até dando o toque dela fica muito massa, ó olha aí ela desenvolve muito rápido, mano segura, menino mas galera, fica tudo quem é esse cara, meu irmão? quem é o seu fã 160 aí acabando com tudo? tá se acabando a bicha fica rápido, viu, galera e se você acelerar, meu filho a bicha anda não é brincadeira não tá piscando? tá gravando se vocês tão gostando aí, galera do conteúdozinho vai deixando um likezão pra ajudar o pai não paga nada e fortalece bastante meus parceiros você tá doido aqui anda sem filtro você tá doido a bicha que fica leve, mano se acelerar, ela vai se liga tá um perigo você tá doido agora tem que ter cruzamento aqui tem que ter cuidado aqui nesses cruzamentos, mano cuidado, muito cuidado aqui com a galera é muito aí, ó, galera invadindo a preferencial tem que ter cuidado bora lá, meu filho o pai tá passando o pai tá passando ah, galera olha, meu quem é esse cara, mano quem é esse? só 160 brava das galáxias ferra muito, viu, galera a fonte 160 sem filtro você tá doido é muito é massa a bicha fica leve demais, mano aqui pra dar um grau é bem rasinho, galera não quero dar grau, não para não dar BO tá ligado, né mas que a bicha fica leve fica a fonte 160 causando aqui na cidade sem filtro você tá doido a bicha fica muito brava descargazinha original e a bicha berrana chama atenção mesmo, viu a fonte 160 perdeu o celular, ó valeu, pai aqui é muito quebra-mola meus parceiros você tá doido perra demais você tá doido galera eu tomei a pressa daqui pra resolver outras coisas eu fiz só um motovlog rapidez pra vocês e só pra gravar mesmo pro canal vocês verem como é que a fonte 160 sem filtro a bicha fica muito brava você tá doido ó a bicha grita dentro da cidade aí que a bicha grita mesmo que fica meio abafado ainda bem que ele chama muita atenção dos cachorros não é, ó vai se inscrevendo ativando o sininho pra não perder nada aí vai ser só contando o top das galáxias aí pra vocês fonte 160 aqui chama muita atenção de ou melhor de não sem ó ó ó ó ó parecendo aquele likezão galera pra me ajudar não paga nada e fortalece bastante você tá doido ó quem tá lá na frente a polícia meu irmão então nós já vamos o que? quebrar pra direita e encerrar o videozão né galera já vou pra casa o milho eu vou trazer depois mais vídeo pra vocês beleza? então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada deixa o meu like tamo junto e até o próximo vídeo se Deus quiser papai do céu abençoe vocês valeu galera pode saber isso aí todos vocês sempre valeu galera